Oi pessoal, hoje eu estou num lugar diferente da minha casa, eu estou aqui fora na varanda, porque eu estou aproveitando esse dia maravilhoso, nublado, uma chuvinha fina, e por causa da claridade, gente, porque o dia quando está nublado assim, dentro da minha casa fica muito escuro, eu tenho que acender luz, e agora ainda está cedo, são acho que nem cinco horas da tarde, como está escrito aqui embaixo, são coisas que eu estou usando e amando, vocês vão escutar o barulho da rua aí, não repara não, então eu vou começar com essa base que eu já mostrei, Spectraban, que ela é assim, eu já falei dela aqui, ela é maravilhosa, não sei se vai dar para ver, gente, por causa da luz, estou usando muito, estou adorando, outra coisa também que eu tenho usado muito é o BB Queen da L'Oreal, perfeito, se quiser uma cobertura maior, é só passar uma segunda camada, que consegue sim uma cobertura boa, e eu estou amando, outra coisa que eu estou adorando, é esse batomzinho da Fenza, que a Rosana me mandou, é essa cor que eu estou usando, esse vermelho, gente, ele é seco, aqui ó, ela falou que até parece com o da MAC, eu não sei porque eu não tenho, tá, eu estou amando esse batom, eu esqueci de mostrar no meu vídeo de máscaras aprovadas, meu alce, porque eu guardo um pouco de máscara no salão, guardo um pouco no banheiro, guardo um pouco no meu quarto, agora não, eu reuni, está tudo num lugar só, para ficar mais fácil, principalmente se eu precisar fazer vídeo, então gente, eu esqueci de mostrar o alce, que também é aprovadíssimo, tá, eu já falei em vídeo também, que eu não uso só 3 minutos, eu passo, deixo meia hora, 40 minutos, e no meu cabelo, acho que o resultado é muito melhor, e uma coisa que eu estou usando muito e amando, não foi só porque eu que fiz, mas porque ficou lindo, gente, eu fiz esse vestido aqui, eu fiz um vídeo mostrando ele no corpo, eu vou colocar aqui, para vocês verem, tá? Então gente, esse é o vestido, ele tem tom laranja, beija, azul e verde, vai usar muito laranja agora no verão, e eu comprei esse pano, estava numa banca, foi 5 reais um pedaço de pano, eu comprei justamente pensando, só que eu ia fazer uma blusa, só que como eu adoro vestido com esse calor, aí eu resolvi e fiz o vestido, para quem não sabe, eu também sei costurar, eu não sou costureira profissional, nunca fiz curso, eu costuro para mim, então eu fiz esse vestido, coloquei esse detalhe aqui, ó, tipo um franzidinho, tá? Simples, gente, tem segredo nenhum, é só você pegar o pano, cortar as duas partes e unir, e como é um vestido largo, que a gente usa com cinto, quanto mais largo você fizer, mais fofo ele vai ficar, eu acho que mais bonito ele vai ficar no corpo, tá? Então tá aí, ó, usando e amando muito, e eu comentei em vídeo também, que eu tinha feito uma compra no AliExpress, que não chegou, e como de fato ela chegou no Brasil, não tinha chegado para mim, né gente, porque como eu já falei, escorrei os brasileiros, aquela novela, que eu não quero entrar nesse assunto mais. Gente, então tá aqui, veio bem embaladinho, tá? Aqui tá o saquinho, veio nesses dois saquinhos aqui, eu comprei luva de silicone, olha o detalhe, ela é cheia de coraçãozinho, vieram duas luvas, quando eu comprei, eu acho que eu paguei dois dólares e setenta e quatro centavos, tá? Mas eu olhei lá no AliExpress, eu acho que ela já tá custando nove dólares, e eu tava doida com essa luva, pra pegar a coisa no forno, e vou deixar essa aqui pra lavar meus pincéis, porque como ela tem isso aqui, gente, olha, eu acho que vai ficar ótimo, inclusive eu vou até lavar meus pincéis agora, eu vou só terminar esse vídeo, então é isso gente, quem quiser comprar, pode comprar, porque tá aqui, são ótimas, eu já usei essa hoje, que eu tirei um negócio do forno, e adorei, tá? Gente, então foram esses os produtos que eu estou usando e amando, e muito obrigada pelos comentários, pelo que eu vi, foge do meu canal, gente, eu acho que são os vlogs mesmo, mas vem novidades por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo. Ah, e se vocês gostaram do cenário, que a minha árvore é uma quaresmeira, ela tá enorme, eu não sei como é que eu vou fazer quando eu mudar daqui, eu tô querendo podar, ela, tirar ela e plantar num vaso, porque eu não vou deixar ela aqui não, então ela tá aí, tá enorme, tem uma orquídea minha que vai dar flor, vão dar quatro flores, é uma lélia maravilhosa, eu acho que no próximo vídeo ou no vlog ela já vai estar aberta e eu mostro. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima, tchau! 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 Tchau!